Relembrando as composições do Rosil, bora! Vamos com mais uma composição do Rosil Mais uma do Rosil, inclusive do mesmo CD Vamos de mais uma do Rosil, que inclusive essa ele canta, viu? Composições do Rosil, essa aqui é do Rosil Mais uma do Rosil, gente Mais uma composição do Rosil Essa aqui do Rosil também Essa tocou muito no Rio, hein? Pegue suas coisas, vai, imediatamente vai Também é do Rosil, ó, gente Eu faria tudo de novo Essa aqui é do Rosil também, gente É, Rosil escreve pouco, hein? Algumas do Rosil Quero viver e viver esse amor Eu e você tudo a ver, demorou